Olá, meu convidado de hoje no nosso podcast diário, de segunda a sexta, nosso Gramado Talks. Meu convidado é o especialista em segurança da informação e privacidade de dados, o Vinícius Foz. Nós vamos falar sobre a tão temida Lei Geral de Proteção de Dados, que muita gente ainda não sabe como é que funciona, e todas as empresas e profissionais liberais têm que se adequar nessa lei aí pra não ter problema. Então vamos saber um pouquinho mais sobre isso aqui hoje no nosso Gramado Talks. Vinícius, obrigado pela sua presença aqui. Essa tal de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, é uma lei que o pessoal ainda está patinando, não sabe direito como é que funciona, mas é algo que está na hora de começar a levar a sério, para as empresas não terem problema. Com certeza, com certeza, Kaique. É uma lei que surgiu em 2018, a Lei 13.709, né? Ela veio com o intuito de quê? De normalizar o que as empresas fazem com os nossos dados. Porque dado hoje é o petróleo da atualidade, né? Petróleo no mundo digital, então vale muito dinheiro. E essa lei serve para normalizar o que é feito com os dados. Como, por exemplo, teve uma empresa há pouco tempo que foi autuada, porque era uma incorporadora, eles vendiam os apartamentos na planta para os clientes e repassavam os dados para parceiros comerciais, né? Tipo decorador, empresas de móveis, dizem, olha, eu tenho aqui o telefone, o e-mail, o apartamento, o nome da pessoa, oferece os seus serviços para ele, né? E hoje isso não pode mais. Tem toda uma lei, toda uma regra a ser seguida, um rito de lei a ser seguido em relação aos dados pessoais. Mas acontece ainda, né? Acontece. Tanto que a gente volta e meia recebe umas ligaçõezinhas chatas, oferecendo produtos, principalmente telefonia, né? Oferece muito isso, cartão de crédito, isso são pessoas que ainda têm acesso a esses dados aí, que não deveriam ter, né? Com certeza. Há pouco tempo até o próprio INSS foi autuado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados e eles alegaram que até há pouco tempo atrás havia um vazamento de dados massivo dos pensionistas e de pessoas que tinham cadastros ali no INSS. E esse pessoal que dá golpe, com certeza tem acesso, né? Porque muitos já sabem, por exemplo, os idosos, pensionistas, aposentados que caem nesses golpes, esse pessoal já sabe o banco de dados justamente desses aposentados. Será que é por causa desse vazamento aí? O que que acontece? Ali a gente tem uma situação um pouco mais complicada. Existe a questão da boa-fé das pessoas. E a maioria das pessoas, tu sabe, né, Kaique, grande parte delas, infelizmente, ainda é movida pela ganância, né? Então, o que que acontece? Existem pessoas com acesso dentro das instituições, né? Aí chega alguém ali, papapá, no ouvido dela, né? Diz, ó, eu te pago tanto, tu me fornece os dados às pessoas. Aí tu vai lá, fornece os dados, aí começa a ligar, oferecer empréstimo, oferecer cartão. A maioria das vezes, inclusive, é só golpe, é fictício, né? Oferecendo empréstimos, tudo. Aí tu vai ali, fornece os teus dados, eles tiram o empréstimo e tu nunca recebe nada, né? Pois é, aí esse pessoal que paga pra ter acesso a esses dados, como é que fica essa questão? É ilegal isso, alguém vender esses dados. Como é que a lei pode proteger as pessoas desse tipo de coisa? Exatamente, Kaique, aí que entra a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Como eu falei, existe toda uma questão de como as empresas podem tratar os dados, tipo no artigo sétimo da lei e no artigo sexto da lei. Se as pessoas, né, as empresas seguirem a risca aquilo que tá ali, com certeza vai diminuir muito. Não digo deixar de existir, né? Mas diminuir muito. E principalmente, uma coisa que hoje é muito negligenciada na parte da proteção de dados, é a questão de segurança da informação. A gente bate muito nessa tecla. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela se baseia em 75% a 80% segurança da informação. E como é que faz pra uma empresa ter essa segurança? Garantir isso pros seus clientes? Ah, sim. Normalmente com conscientização e treinamento. Explicando, né? Seus funcionários? Exatamente. Treinando seus funcionários em princípios de segurança, né? Capacitando, explicando como funciona, explicando dos riscos, Nós, quando prestamos consultoria, nós trabalhamos muito a parte de conscientização. A gente sempre reforça muito a parte dos treinamentos, explica, dá treinamento sobre engenharia social e treinamento sobre phishing, boas práticas de manipulação de dados, né? Desde a coleta até o descarte, como tem que ser feito, né? Que o dado, ele tem um ciclo de vida dentro da empresa. Então, a gente trabalha todos esses aspectos. Desde a conscientização sobre boas práticas de manipulação até o descarte dos dados. Agora, esse treinamento e a própria lei, ela não garante que, por exemplo, um funcionário vai lá e, de forma ilegal, venda esses dados pra alguém que queira comprar, né? Não, ela não garante, né? Que um funcionário mal intencionado, né? Mas, o que que acontece? Justamente, nessa parte de segurança da informação, é feito sempre uma análise em cima de cada funcionário, né? É feito testes de personalidade, testes comportamentais, e tu consegue, com esses testes, mitigar muitas coisas, porque tu consegue analisar e compreender cada funcionário. Esse é mais risco, esse não é, e assim vai. Ô, Vinícius, e como é que faz pra... Qual o tipo de empresa que tem que cuidar e tem que se adequar a essa lei? Qual é a empresa que tem que fazer isso? Todas, Kaique. Não existe uma empresa. Todas? Qualquer uma? Uma empresa? Um mercadinho? O mercadinho da esquina tem que se adequar, porque eles também têm funcionários, né? E a lei geral de proteção de dados, ela não serve somente pra cliente. As empresas se esquecem que funcionário também tem dado pessoal. Quando tu vai fazer, tu vai trabalhar em alguma empresa, tu entrega teu CPF, teu RG, tu entrega teu... a tua carteira de trabalho, que tem os teus dados, entrega muita coisa. Então, ali, tudo são dados pessoais. Tu entrega os dados pessoais dos teus filhos, da tua esposa, né? E assim por diante. Então, são todos dados. Então, pegando pra nossa realidade aqui de gramado, uma loja de chocolate tem que se adequar. Tem que se adequar. Um restaurante? Tem que se adequar. Uma academia? Tem que se adequar. Um parque? Tem que se adequar. Hotel? Tem, porque ele lida com hóspedes, né? Lida. E os dados estão ali, né? Então, não é só o dado do cliente, o dado dos funcionários também tem que ser protegido. Tem que ser protegido. Porque a premissa da Lei Geral de Proteção de Dados é a proteção e a privacidade do titular. O titular somos nós, pessoas naturais. E a premissa da Lei de Proteção de Dados é justamente essa. Tanto que, através da Emenda Constitucional 115 de 2022, proteção de dados virou direito fundamental no artigo 5º da Constituição. Quem não se adequa? Acontece o quê? Muita coisa. Desde advertências, né? Uma advertência simples, com prazo para correção, para adequação à lei. Sanções administrativas, como o impedimento de tratar dados pessoais por seis meses, prorrogáveis por mais seis meses. Ou até o impedimento das operações, né? O impedimento total das operações de tratamento de dados pessoais, que se refere à empresa. E até multas, que podem chegar de 2% do faturamento bruto anual da empresa até 50 milhões de reais por infração. E quem fiscaliza? Quem é que aplica essa sanção? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD. Eles estavam até há pouco com uma parceria com o PROCON, só que eu não sei como é que ainda está essa parceria. A prefeitura não tem nada a ver. A prefeitura não. A prefeitura não tem nada a ver, não é um órgão fiscalizador. Mas a prefeitura também é obrigatório estar adequada à lei. A própria prefeitura tem que ser adequada. Todos, porque a prefeitura também coleta dados pessoais. Até o governo, a Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina, há pouco tempo foi autuada por infrações da LGTB. Inclusive, uma das sanções administrativas, em caso de descumprimento ou vazamento de dados, é a publicização do nome da empresa ou órgão público, e assim por diante, nos meios de comunicação. Dizer que aquela empresa foi penalizada. Exatamente. E pode jogar o branding da empresa lá no chão, como o caso da Parmalat há pouco tempo. Quem é que não conhece a Parmalat? Eles tiveram um case aí de muito fracasso, que há pouco tempo atrás houve um problema com um lote de leite que andou contaminando pessoas. E tu lembra, a Parmalat patrocinava time de futebol, Fórmula 1, né? Hoje quem é que ouve falar da Parmalat? É, ainda existe, né? Existe, mas não é mais aquilo que caiu lá embaixo, né? A própria Centauro, a Trivalha... Todos eles foram penalizados por causa da LGTB? Exatamente. A própria Neta, há pouco tempo, tu não viu, que saiu que ela teve que pagar uma indenização para os usuários do Facebook por vazamento de dados? Sim, sim. Por causa da LGTB. Bom, e aí, você tem ideia de quantas empresas aqui na nossa região não se adequaram ainda? Eu nunca parei para olhar. É que assim, Kaique, o que acontece? Empresas que estão em tentativas de adequação, a gente sabe que tem, né? Mas que estão, de fato, adequadas, como a lei pede, seguindo o rito da lei, com tudo que tem que constar, né? Porque tu já entrou num site, tu nunca viu ali política de privacidade? Sim. Ali, aquele documento de privacidade, que fica ali no site, ali tem que constar tudo o que as empresas fazem com os dados. Tem que constar tudo. Qual o dado coletado, qual a finalidade, qual a hipótese de tratamento, qual a temporalidade, se é compartilhado com terceiros, qual o terceiro é compartilhado. Só que ninguém lê, né? Não é que ninguém lê, também ninguém lê. Essa política de privacidade. É, ninguém lê por quê? Porque não é uma coisa que foi divulgada ainda, ninguém conhece de fato a lei. Mas tudo tem que constar ali. Se tu não consta ali, né, o que de fato é feito com os dados, tu está desobedecendo a lei. Está desobedecendo a lei, tu está sujeito a penalidades, sanções administrativas e multas. Qual o prazo para se adequar completamente? Kaique, é complicado, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, o processo de adequação, ele demanda, né, ela demanda um processo muito grande. E depende de quantidade de funcionários, tamanho da empresa, tamanho da base de dados. Então é uma coisa que vai, demora muito tempo. Tipo, vamos supor, vamos fazer uma rede de hotéis. Tem uma rede de hotéis, né, que tem ali cinco, seis, sete hotéis em gramado. Eu vou lá fazer o processo de adequação deles. Eles têm muitos funcionários. Então eu preciso treinar todos eles. Eu preciso capacitar todos eles. Eu preciso fazer todo o mapeamento de dados e de processos dentro da empresa. Eu preciso saber cada dado, o que que acontece, por onde ele transita, aonde ele entra, aonde ele termina, como ele é armazenado. Tudo isso pra, aí sim, eu aos poucos ir montando a política de privacidade. Eu montando políticas de segurança. É um processo longo. É um processo longo que uma empresa pequena, uma empresa pequena, no mínimo, no mínimo, uns seis meses. Agora, uma empresa grande que tem um fluxo de dados muito grande pode variar de dois, três, quatro, cinco, seis anos. E uma coisa que a gente sempre fala, o processo de adequação à lei geral de proteção de dados, ele nunca tem fim. Porque uma empresa, ela é um organismo vivo. Ela está sempre em evolução, ela sempre modifica processos, ela tem o entre-site funcionários, então esses funcionários têm que ser treinados. Esses processos têm que ser reavaliados. Então é uma coisa constante. É o que a gente chama de melhoria contínua. A empresa tem que ter um funcionário especialista nisso? Ou ela tem que ter uma empresa que cuida disso e presta serviço tipo uma contabilidade que a pessoa tem ali o seu escritório e é algo constante? Varia. Ela pode ter um funcionário específico pra isso. Tem regras pra pequenas empresas tipo o MEI, né? Que existe o encarregado de proteção de dados, que seria o DPO, o Data Protection Officer, que ele é o responsável por dar treinamentos, orientar funcionários, responder solicitações de titulares e da própria ANPD. ele é o cara que vai ficar ali pra fazer o barco andar e pra dar as orientações e esclarecer dúvidas, né? E... Ou ele pode ser um funcionário fixo da própria empresa ou ele pode ser um funcionário de uma empresa, uma consultoria, por exemplo. Como nós temos a nossa consultoria, né? Nós temos a nossa consultoria, nós podemos fazer esse papel. Dentro do site, na política de privacidade, vai estar lá, específico, na política de privacidade, o nome, né? E o canal de comunicação do encarregado. Ele tem que ser publicizado. Tem que estar lá. É outra coisa que, normalmente, na maioria das empresas tu não vê. Uma barbearia que cuida de clientes, também tem que ter essa... Exato. Aí, diferente da lei europeia, a lei europeia, ela é... As pessoas confundem muito. Eles acham que a GDPR, eles vão fazer esses processos de adequação aqui no Brasil utilizando bases da GDPR. Só que a GDPR é a lei europeia, não tem competência aqui. Então, eles querem seguir muito os padrões de lá e acabam fazendo errado aqui. O que que acontece? Na GDPR, existe conflito de interesse. Então, o dono da empresa, ele não pode ser o próprio DPO, o próprio encarregado, né? Tem que ser alguém alheio, um funcionário ou uma empresa. No Brasil, não. No Brasil, o próprio dono da empresa pode ser o seu DPO. O que facilita muito, né? Facilita, óbvio. Sempre vai ter que ter aquela empresa ou aquele profissional dentro que vai dar sequência no processo de melhoria contínua, mas, isso não impede de o dono da empresa ser o seu próprio encarregado. Um MEI tem que também se adequar? Um MEI também tem. Profissionais liberais... A pessoa não tem funcionário, é MEI. E aí, ela tem que se adequar se ela coleta o telefone de uma pessoa pra oferecer um serviço ou prestar um serviço, ela já tem que se adequar. Um telefone é um dado pessoal. Um dado pessoal é algo que identifique direta ou indiretamente uma pessoa. Então, se for assim, qualquer pessoa tem que se adequar. Todo mundo tem uma agenda de telefone, ou e-mails. Eu presto serviços pra empresas, eu pego contatos de pessoais, dados pessoais, número de telefone, eu tenho que ter políticas de privacidade. Os meus clientes têm o direito de saber como é que os dados deles são tratados dentro da minha empresa. É direito, tá na lei, tá no artigo 9, no artigo 18, artigo 20 da lei. E artigo 19. Custa muito caro se adequar? Eu acho que custa mais barato que uma multa de 50 milhões. Não, mas essa multa depende do tamanho da empresa, né? É referente ao tamanho da empresa. Como eu disse, podemos chegar de 2% do faturamento anual, né? Até 50 milhões por infração. É caro se adequar? Não. Por exemplo, nós oferecemos planos de hora. A empresa que nos contrata, ela pode chegar assim e dizer, ó Vinícius, eu quero que tu faça pra minha consultoria, mas eu quero só 10 horas por mês. Eu faço o contrato de 10 horas por mês, né? Eu faço ali, cobro o valor X em cima de 10 horas e pronto. Ó Vinícius, eu não consigo pagar 10 horas. Eu consigo pagar só 5 horas por mês. Ótimo. Estando em processo de adequação, tu tendo a documentação necessária, mostrando a boa fé, né? E que tu está se adequando à lei. Mas, veja só, aquela senhora que é manicure, ela é MEI, ela tem o salãozinho dela dentro da casa dela, essa pessoa precisa se adequar? Por lei precisa, mas óbvio que a autoridade nacional não vai em cima dessas pessoas, né? É. Não seria lógica. A lei serve pra todos os casos, não existe um caso específico ou não específico. Todos os casos, até a diarista que vai nas casas, ela precisa, eu tenho casas de aluguel, os contratos têm que estar de acordo com o que a lei determina, tudo tem que ser baseado no que a lei determina. Só que, com certeza, a NPD não vai em cima de uma diarista, não vai em cima de um salão de beleza. Eles vão em cima de empresas, né? Eles vão em cima de empresas de... Maiores. Maiores, né? Eles têm o bom senso. Quanto custa a hora de uma consultoria pra adequação? Difere, né? Difere muito da estrutura da empresa, da quantidade de funcionários, do tipo de trabalho que tu vai ter que fazer. Por exemplo, assim, nós, na nossa empresa, nós temos... Eu tenho duas empresas, na realidade, eu tenho uma consultoria particular minha e tenho uma outra, uma empresa de consultoria em sociedade com mais cinco pessoas, né? Que a gente também fornece cursos e afins, né? A gente fornece testes de intrusão simulando ataque hacker pra verificar e mitigar possíveis vulnerabilidades. Consultoria especializada em segurança da informação, cibersegurança, contra inteligência, perícia forense e tudo mais. Essa é uma consultoria mais cara, mas é uma consultoria pra grandes empresas. Então, fica na base de 500 reais por hora. Mas uma consultoria mais simples, simplesmente só pra uma adequação de uma empresa, uma empresa de pequeno porte, de médio ou pequeno porte, onde não vai necessitar um teste de intrusão, uma perícia forense, se baseia na base de... se baseia ali de 250, 300 reais a hora. Ok. E como é que funciona, por exemplo, a adequação de um hospital? Aham. Ali o bicho pega. Porque o que que acontece? Quando a gente fala de hospital, a gente fala em dados sensíveis. Quando a gente fala hospital e farmácia, a gente fala em dados sensíveis. Clínicas também? Qualquer coisa referente à saúde. Quando fala em saúde, são dados sensíveis. Aí é muito mais complicado. Dados de criança também. Dados de criança e adolescente e dados sensíveis, essas empresas, a NPD está sempre em cima. O hospital nosso aqui já está se adequando? Eu nunca conversei com eles. Eu nunca cheguei a ver com eles. Mas, a princípio, eu acho que existe alguma coisa relacionada a isso dentro do hospital. Com certeza tem. Então, quer dizer que a cobrança é maior quando envolve dados de saúde, criança, adolescente... Vamos a um caso aqui interessante, Kaique. Um caso de uma conhecida minha lá de São Paulo. Ela... Uma amiga dela pediu pra ela ir na farmácia comprar um teste de gravidez. E ela foi na farmácia, comprou o teste de gravidez e eles pediram o CPF pra desconto. Que todas as farmácias fazem. Sim. Que, por sinal, é ilegal. Ah, é? Por quê? Qual a finalidade? Qual a hipótese de tratamento pra tu só fornecer um CPF pra ganhar desconto? Mas hoje você fornece o CPF pra PIX? Não, aí é dado bancário. Aí é outra coisa. O CPF é uma coisa hoje que banaliza. Mas tu não tem uma... Não é uma coisa que tu seja obrigatório usar o teu CPF como chave PIX. Sim, não. Tu pode usar outra, né? Tu pode usar teu celular, tu pode usar teu e-mail ou criar chaves aleatórias. Sim. Mas tu entra numa farmácia onde tu tá forneado. Tu tem... É um dado sensível porque tá lidando com questões de saúde. E as pessoas pedem o teu CPF, né? Pra dar o desconto. Pra dar um desconto. Isso se chama compra de dados. É, mas se pedisse o telefone também seria. Alguma coisa você tem que pedir pra dar esse desconto, pra te cadastrar ali. Um e-mail. Pra fidelizar, né? Porque um e-mail, ele não é considerado, de fato, um dado pessoal. Ah, é? Não. Porque eu posso ir ali e criar um e-mail moradoradegramado.gmail.com Quem que é o morador de gramado? Ah, mas se é ilegal, por que todas as farmácias ainda continuam pedindo o CPF pra dar desconto? Porque elas ainda não foram autuadas, de fato. Mas já existe já existe da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados informando que essa prática é ilegal. Mas você tava contando da sua amiga. Exatamente. Ela foi lá pedindo o CPF. E aí? Pediu o CPF, ela deu o CPF pra ganhar o desconto e ela foi participar de uma entrevista de emprego. E nessa entrevista de emprego descartaram ela pela possibilidade de gravidez. E ela não comprou o teste não era nem pra ela. Não era nem pra ela. Mas como ficou vinculado no nome dela foi pra base de dados essa base de dados E como ela descobriu isso? Ela descobriu por causa de uma pessoa do RH que era conhecida dela. Aí ela falou, disse, olha, tu foi desclassificada, tu foi eliminada do processo por isso, isso e isso. E ela entrou com o processo contra a empresa. Mas era na farmácia? Não, não. A farmácia, então, já vendeu esse dado pra outra empresa. A farmácia vendeu. Que é justamente isso que a lei quer proteger. Exatamente. Tu imagina, Kaique, tu fornece o teu dado, aí as empresas fazem aquele oba-oba, entregam pra fulano, entregam pra ciclano, como eu falei no começo, aquela construtora que pegava os dados dos compradores e passava pra... Exato. E não pode. Não pode. É direito. Nós temos o direito à privacidade. O próprio, assim, eu sou cliente de uma operadora. Direto eu recebo obrigação de outra operadora me oferecendo serviços. Não, não quero, já tô feliz com a minha. Mas como é que eles têm acesso a esse dado da própria concorrente? Né? É um negócio complicado. vazamento de dados. Bom, e aí a LGPD é justamente pra proteger a gente desses vazamentos e tomara que isso funcione mesmo aqui no nosso país, né? É. Tem que funcionar, né? E não só a LGPD. É como eu sempre digo, a LGPD, ela é 80%, 75%, 80% de segurança da informação. E as pessoas não se lembram desses aspectos. Né? A gente sempre fala existe segurança da informação sem a LGPD. Mas não existe a LGPD sem segurança da informação. Como é que tu vai proteger um dado, alguma coisa, né? Sem um profissional de segurança? A lei geral de proteção de dados, ela é uma lei multidisciplinar. Ela envolve o trabalho conjunto de pessoal jurídico, de pessoal de segurança da informação, pessoal de governança, pessoal de gestão de risco e compliance. Uma política de privacidade, um documento escrito unicamente por um advogado, não vai te proteger de um ataque hacker. Por isso a importância da segurança da informação. Qual é o nome da tua empresa? Data Shield Consultoria em Proteção de Dados. E nós temos HRC2. Se alguém tiver querendo saber mais informação, qual é o telefone que liga ou o Instagram? Tem, tem, tem o nosso Instagram, tem o Instagram Data Shield Consultoria e tem o nosso telefone que é 54984003492. Pode entrar direto por ligação ou por WhatsApp. também? Muito bem. Então, eu conversei aqui com o Vinícius Foss, que ele é especialista em segurança da informação e proteção de dados, explicando aí a importância da adequação a essa lei geral de proteção de dados e também como se proteger de ataques, de hackers, pessoas maliciosas aí que podem comprometer uma empresa. Podem até manchar o nome de uma empresa. com certeza. Uma das principais, eu acho, no meu ponto de vista, uma das principais e piores situações que podem ocorrer é manchar a imagem da empresa. Porque a multa tu paga. Tu fica seis meses sem tratar dados, beleza, daqui a pouco tu recupera isso. mas manchar a imagem de uma empresa é complicado. Vili, obrigado pela sua presença aqui. Sucesso aí. Amanhã a gente está de volta. Não esqueça, todos os dias, meio-dia, aqui o nosso podcast Gramado Talks pelo YouTube no canal Gramado Talks. Se você ainda não é assinante, assina lá, badala o sininho lá para você estar recebendo todos os dias as entrevistas e também na página do Facebook Kaique Marques. Até amanhã.